Fala galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Samusilva011 Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Uma Jet Shinerai saindo da caixa E fazendo a montagem dela Tô aqui com o meu parceiro Vini Pronto pra mais um dia de batalha Aqui na montagem E é nóis rapaziada Fica com o vídeo, já deixa seu like, compartilha com os amigos E não esquece de assistir Clicar no sininho Pra você ficar por dentro das novidades, tamo junto E aí rapaziada Tô aqui na Alta Motos E vou mostrar pra vocês a montagem dessa Jet Shinerai Fica com o vídeo Pera aí, pessoal Olha como é que ela vem Tô engrulhadinha Colocou as coisas pedidinhas Meia montanha Embalada com as suas partes de pé Com o DG a mão Fica com o DG Fica com o DG Fica com o DG E aí Fica com o DG E aí Fica com o DG Fica com o DG Tchau, tchau 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 Tchau